Esse mundo é uma merda! Nossa vida é uma merda! Por que estamos fazendo isso por alguém que nunca faria nada pra ninguém, a não ser pra ele mesmo? Esse não é o ponto, pai. A gente ama o Rick. Bom, na maioria das vezes... É, não amamos as pessoas esperando recompensas, pai. Amamos incondicionalmente. Beleza!